Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snagher, falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Bonsai de Ficus, a partir de estar aqui. Vamos hoje fazer podas nas nossas plantas, podas de ramificação, podas de condução e adubação também. Primavera está aí, calor né galera, muito calor. E este clima quente, ele é muito interessante para a planta, por quê? Pelo que eu estou vendo, as plantas já estão chegando na primavera a todo vapor, porque a temperatura influencia muito no crescimento das plantas. Eu estou até pensando, se eu não faço um vídeo aí sobre essa questão, né, sobre o cuidado com esse calor excessivo que nós estamos enfrentando, e o que isso pode influenciar nas plantas. Estou pensando ainda se vai ou não vai, mas vamos ver. Mas então, esse calor, um dos fatores que esse calor vem proporcionar às nossas plantas, é o crescimento, né, e adubação influencia muito, né. Nessa questão, por quê? Lá vai eu, né, começando a desmembrar tudo. Adubação orgânica, por exemplo, a temperatura mais alta faz com que o adubo se decomponha mais rápido, e essa decomposição libera mais rápido para a planta os nutrientes. Consequentemente, a temperatura mais alta também faz com que as plantas cresçam mais, faz com que elas evoluam mais, é tudo uma coisa assim, ligada na outra, né. Impressionante como a natureza, ela deixa tudo assim perfeito, né. Temperatura decompõe a matéria orgânica, a planta cresce mais, com a temperatura mais alta, consome mais energia, então junta tudo, junta a fome com a vontade de comer, literalmente, no reino das plantas. Estamos com os nossos ficos, vamos dar uma olhada como é que está de perto as nossas plantas, tem intervenções importantes para a gente poder fazer. Este é um dos ficos que eu estou gostando bastante, né, ele tem história nessa série também, tem aqui a cicatriz que ainda nós vamos arrumar, essa cicatriz já foi até colado com o super bondo, esse galho aqui, né, quando quebrou. Vai ser feita aqui algumas podas de ramificação, né, bari muito interessante desse ficos aqui, muita coisa vai evoluir ainda aqui, viu galera. Temos esse nosso outro pequenino, que também vai receber aqui algumas podas de ramificação, e temos o nosso outro também aqui, que está com um pouco de deficiência de nutrição, né, dá uma olhada. A diferença das folhas de um para o outro, né, é bem nítida. Ambos, né, estão em um processo, como é que eu posso dizer assim, ambos estão necessitando de adubação, porque a coloração da folha do ficos, ela é bem mais verde e bem mais vistosa que isso aqui que nós estamos vendo. Vamos fazer aqui alguma, vou fazer uma poda de ramificação nessa planta aqui, e essa poda vai ajudar aí a minha planta a criar mais ramos, né, para a gente poder ir construindo aqui este patamar de baixo, essa galhada de baixo, para a gente poder estilizar a nossa planta no futuro. Muita coisa ainda vai e ainda pode acontecer com essa planta aqui. Esse é um dos ficos que ele está precisando muito de estrutura. O corpo dele está ficando muito interessante, mas a parte aérea dele está muito carente de estrutura. E isso nós vamos construir. Eu acredito que mais este ciclo agora com essa planta e essa adubação que eu vou estar fazendo aqui, vai ajudar muito na construção dessa estrutura. Eu estava com muita vontade de ter um galho aqui, ó, neste local. E para isso, eu vou estar fazendo uma poda mais drástica aqui em cima, esperando estimular aqui. Eu vou estar tirando uma parte desse tronco aqui, vou estar dando um acabamento, tá, neste tronco, neste corte que eu fiz, na esperança de ir aí, ocasionando, né, colocando aí um novo galho. Dentro disso, eu quero falar algumas coisas que as pessoas, às vezes, encaram, né, erroneamente. Muitas pessoas, às vezes, querem uma técnica, assim, secreta e milagrosa, né, para fazer aparecer um galho na planta. Como, por exemplo, preciso de um galho aqui. Ah, como que eu faço para nascer um galho ali? Bom, existe duas formas, né, nós temos aí a transfixia, a enxertia para isso, mas é preciso a gente entender se realmente é o caso de fazer isso, né, na planta. Essa planta, por exemplo, ela tem muito caminho a ser andado, tem muita ramificação, tem muita coisa aqui que eu vou precisar construir nessa planta, para eu estar preocupando em colocar um galho aqui, ou um galho ali nela, ok? Principalmente quem está começando, né, às vezes a planta não tem nem calibre aí de uma caneta, já quer logo ali fazer uma transfixia, já quer logo fazer uma enxertia, e muitas pessoas acham que o bonsai, ele é construído dessa maneira, através de várias transfixias, de várias enxertias, né, pode ser feito? Pode ser feito sim. Mas que a planta, pelo menos, tenha um corpo propício para isso, para que essa transfixia, ou essa fusão de troncos, né, possa acontecer de forma eficaz, para que isso possa realmente casar. Por exemplo, se eu quiser fazer uma transfixia aqui, eu até poderia, mas quanto de coisa ainda vou estar construindo aqui, ainda vou estar construindo aqui, essas podas que eu estou fazendo agora, pode ser que vá me proporcionar um crescimento de galho aqui, e não vai ser preciso eu fazer essa transfixia, ok? Dentro da escola de bonsai, nós temos lá os nossos módulos, né, sobre transfixia, enxertia, fusão também de tronco, se você não conhece a nossa escola online, na descrição desse vídeo tem um link onde você pode perguntar-me aí sobre os nossos cursos online, e a nossa escola também, que está fantástica, ok? Poda realizada? Eu acredito que eu vou podar todos primeiro, para estar vindo com vocês aqui, falando a respeito da adubação. Não sei se vocês viram aí os nossos vídeos sobre a adubação, a nossa série de jabuticaba também já foi atualizada essa semana. O interessante dessas séries, né, galera, que dá para a gente aprender bastante, porque tudo que é feito, né, nas plantas dessa série é postado aqui. Se falta alguma coisa a ser colocada, é muita pouca coisa, porque eu gosto de estar partilhando com vocês aí o conhecimento, e as coisas que eu faço nas minhas plantas. E dentro dessa série do Ficus, né, já saiu bonsais prontos, inclusive já foi vendido bonsais aí da série do Ficus. A nossa primeira foi podada, daqui a pouco eu vou estar fazendo acabamento naquela cicatriz ali. Vamos agora podar essa aqui. Essa aqui vai receber, galera, um tipo de poda um pouco mais drástica. Eu ainda não me decidi se essa planta aqui, eu vou fazer uma planta maior, ou uma planta menor, eu ainda estou com essa dúvida, sabe? Tem muita folha seca aqui, vou estar tirando aqui, porque nós vamos fazer uma adubação, e essa adubação aqui vai ser uma adubação, assim, bombástica mesmo, sabe? Eu vou estar utilizando o basacote na adubação dessas plantas aqui, misturado com o bocache de BSM, vai ser aí a adubação de evolução. Vai ajudar muito aí no crescimento dessa planta. Essa planta, eu acredito que eu vou fazer com que ela cresça mais, tá? Eu não vou estar fazendo poda estrutural nela, eu vou estar fazendo somente mais uma poda de ramificação, pra ela dar mais uma encorpada. Sempre legal também a gente dar uma olhada como que está ficando a base da nossa planta. Ambas, né? Duas aqui dessa série já são plantas de alporquia, né? Essa aqui também é uma planta de alporquia. Vamos dar uma olhada aqui como que está ficando a base da nossa planta. Eu acredito que não vai dar pra ver, mas o nebari já está crescendo legal ali. Quem sabe nós não vamos, né, utilizar uma dessas plantas da série pra gente poder fazer algumas raízes aéreas. É uma coisa que eu faço muito pouco no FICUS, que eu acho que eu deveria explorar mais, que é a criação de raízes aéreas na planta. Existem algumas técnicas que podemos utilizar pra formação dessas raízes aéreas, e quem sabe nós vamos ver isso aqui na nossa série FICUS. Beleza? Vou dar uma acelerada no vídeo, galera, que a retirada desses galhinhos aqui vai demorar um pouquinho. E pra que vocês não fiquem escutando eu falar sem parar, vou aqui dar uma acelerada nesse vídeo e volto com vocês na outra planta ali. Poda nesta realizada. Não é que ela está ficando com uma estrutura bem legal? Quem sabe aí não vai ser um bonsai naturalista mais grandinho, né? Aqui nós temos um tronco curto, né, com uma bifurcação aqui bem perto. Tem bastante coisa distribuída aqui pra gente poder confeccionar os galhos da nossa planta. Enquanto este aqui vai ser um pouco mais alto, nós temos aqui o nosso outro FICUS, que eu pretendo fazer uma planta um pouco mais baixa. Esse outro, o FICUS que nós acabamos de podar aqui, eu constatei ali que ele está com muito caramujo, né? Ele estava com muito sinal de caramujo ali nos galhos dele, comendo. Então eu percebi uma fraqueza, uma certa fraqueza nas folhas dele ali. Essa aqui também eu vou estar fazendo uma poda de ramificação, trazendo esses galhos aqui bem pra trás, tá? O FICUS é uma planta que pra gente poder ramificar ele interessantemente, né, a gente precisa estar mantendo aí as podas das ponteiras um pouco mais constantes, né, pra gente criar uma certa estrutura antes de deixar a planta crescer pra engorda. Mas essa planta aqui vai ser um jogo rápido, eu acredito, assim como aquela primeira planta da série que nós envasamos. Às vezes eu me pergunto, né, se vocês se lembram de todas as plantas da série, quando eu menciono uma ou outra. Até pra quem é novo no canal, né, na descrição desse vídeo aqui, e também nas playlists do canal, você pode achar tanto a série do FICUS, né, que é essa que nós estamos, que eu tô fazendo agora, quanto outras séries também. Nós temos séries sobre jabuticaba, a partir de semente, temos a série Piteco, a partir de semente também, temos aí a nossa série do Pitecolobium do Mosson, que já foi encerrada, acredito que foi 28 vídeos, né, da semente ao bonsai, fizemos plantas lindas aí nessa série do Pitecolobium do Mosson. São séries muito ricas, né, galera? E tem outras séries também, tem a série da acerola, que tá faltando aí atualizar também. Vídeo não vai faltar, galera. Vídeo não vai faltar nessa temporada agora de primavera-verão, porque tô com muita planta, formando muita planta, então tem muita intervenção pra fazer, muita coisa bacana. Vídeos novos também, né, algumas... Com o tempo vamos refinando as técnicas, né, e vendo aí realmente as técnicas que são funcionais, e as técnicas também que levam aí alguns anos pra gente ver se realmente vale a pena tá utilizando. Uma das técnicas que eu refinei bastante, né, na arte do bonsai, que é muito partilhada com vocês aqui no canal, é a técnica do vaso de evolução, que é essa questão do cultivo em casa, né, de fazer com que as plantas cresçam saudáveis e engrossem de forma rápida, né, considerando o cultivo em vasos. Nem todo mundo tem aí um espaço pra estar colocando a árvore no chão, né, cultivando a árvore no chão. E a técnica do vaso de evolução, você pode se situar dentro dela pra fazer o... criar o tamanho da planta que você quer, pra que essa planta fique saudável, crie boas raízes, crie um bom nebari, enfim. Você pode formar o seu material com um cultivo em vaso. Mais uma poda feita nessa plantinha aqui, que também tá ficando com uma estrutura muito bonitinha. Eu não vou encurtar muito estes ficus aqui, nem vou tá fazendo aramagem também. Vou tá deixando isso aqui pra acontecer um pouco mais adiante. Vou deixar ele dar mais uma ramificada. Vou encurtar aqui mais alguns galhinhos. Pra que eu possa tá aplicando nele aí mais uma poda de ramificação. Não deve demorar ir pro vaso, tá? Essa planta aqui, ela deve ir pro vaso ainda esse ano, um vaso pequenininho. assim que eu conseguir estruturar ela de forma mais interessante. Tá grande, né, galera? Tá grande esses galhinhos aqui, tão grande. Não tô gostando. Vou trazer mais pra trás ainda. Agora eu acho que deu. pra gente esperar aí agora mais um pouquinho para a nossa próxima poda de ramificação. Agora nós vamos pra adubação, ok? Vamos adubar as nossas plantas. E eu vou tá carcando, né, como nós dizemos aqui em Minas, vou tá carcando adubo nessas plantas aqui pra engorda e pra crescimento. Quem aí viu o nosso vídeo das jabuticabeiras, vai ser um pouco parecido a adubação que nós vamos fazer, mas eu vou tá utilizando aqui dois adubos diferentes. Eu vou tá utilizando o Bokashi BSM e vou estar utilizando o bazacote também. Escarificar aqui o meu substrato. Eu acredito que eu vou tá fazendo até uma cobertura nessa planta aqui. Depois que eu incorporo o adubo. Tirar as praguinhas também, né, galera? Toda vez que nós vamos fazer assim, esse tipo de adubação, é sempre interessante a gente tirar as pragas também, né? A brilhantina, alguma coisa que esteja crescendo aí muito por cima do substrato. Isso ajuda também. Porque vai crescer de novo, né? O bonsai e a praga não tem jeito de ficar sem, não. Aqui eu tô colocando uma dose generosa de Bokashi BSM que foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colheres de sopa de Bokashi. E eu vou tá colocando aqui também um basacote. Isso aqui, galera, se chama adubação de evolução. A minha planta agora aqui, o que que vai acontecer? Ela tá começando, né? Começando aqui o seu ciclo da primavera. A primeira adubação. eu acredito que tá recebendo que tá recebendo essa planta aqui neste intervalo que tivemos aí, né? De inverno pra primavera. Eu não me lembro muito bem qual que foi o tema do último vídeo dessa série, mas isso aqui é uma adubação que vai fazer com que a minha planta cresça muito, engorde muito, saudável em todos os seus parâmetros, né? E vocês vão acompanhar também o resultado desta adubação aqui. adubo colocado. Eu vou tá fazendo uma coisa diferente nesses ficos aqui. Eu vou tá cobrindo, né? Em vez de eu tá cobrindo isso aqui com o próprio substrato, eu vou tá cobrindo com casca de pinos. Vou tá colocando aqui um pouco de casca de pinos. Essa casca de pinos aqui é um substrato para o erquídea, tá? Que eu encontro aqui na minha região. Isso aqui ajuda muito na decomposição do adubo orgânico e também libera aí algumas coisas e ajuda também na proliferação de fungos benéficos para a planta. Legal, né? Adubação feita. Agora vamos aqui adubar a nossa menorzinha. Essa nossa menorzinha ela vai tá recebendo uma adubação um pouco diferente da adubação que fizemos naquela maior porque essa planta ela não vai assim crescer tanto mais. Então eu não quero entre nós muito longos. Então a adubação vai ser um pouco mais comedida. Eu vou tá colocando nessa menorzinha quatro porta-adubos com bazacote. Ok? Se você não conhece o bazacote nós temos vídeos no canal, tá? Falando sobre o bazacote. Eu gosto de usar o osmocote mas o osmocote galera tá muito caro então eu tô utilizando o osmocote somente nas minhas plantas envasadas. Eu tô utilizando aqui o bazacote pelo menos esse começo de ano para as minhas plantas em evolução. Mas a minha preferência é para o osmocote. Ok? Plantas mais importantes eu sempre dou preferência também para o osmocote. Ok? Feito colocado aqui quatro porta-adubos vamos falar um pouquinho sobre essa questão de osmocote e bazacote. Como muitas pessoas vêm utilizando sempre o osmocote e agora eu tô aqui falando em bazacote é simplesmente por essa questão de eu tá achando o osmocote muito caro ultimamente mas o osmocote é um adubo imprescindível pelo menos para mim ok? Para o cultivo assim de plantas importantes porque o osmocote ele é um adubo que ele tem muitos micronutrientes necessários para as plantas enquanto o bazacote ele tem apenas dois mas não vamos aprofundar muito neste vídeo agora porque vai ficar muito longo e vai sair um pouco do tema mas eu não tô dispensando o osmocote e não tô falando aqui que o bazacote é o melhor adubo é apenas uma pequena transição e vocês também acompanharão os resultados dentro da série beleza pura? agora falta adubar o nosso outro Ficus que vai receber a mesma adubação que recebeu o outro aqui eu não vou tá utilizando a casca de pinos não vou tá tirando só essa superfície aqui tá? de de substrato vou tá colocando o bocacho BSM galera quem tiver querendo aí bocacho tá? na descrição do vídeo aí tem o meu contato tanto pra entrada na escola de bonsai quanto para a compra do bocacho você pode tratar comigo pessoalmente aí tá ok? na descrição tem o link aí do WhatsApp do bonsai sul de Minas eu tô colocando um pouquinho de bazacote também aqui vamos destrar o meu bazacote um pouquinho de bazacote e agora retornar aqui a superfície do meu substrato sobre essa questão de superfície do substrato pessoal quem não viu aí a nossa aula nosso vídeo sobre adubação nas jabuticabeiras vale a pena dar uma olhada aí foi o último vídeo do canal anterior a esse onde eu falo sobre essa questão de entregar o adubo para as plantas está atualizado pessoal a nossa série bonsai de ficus a partir de estaquia e vamos aí seguindo até o próximo vídeo que não deve demorar muito estamos na época que as plantas crescem bastante e vamos seguindo já saiu aí bonsais dessa nossa série tanto esta quanto esta que são frutos de alporquia inclusive eu acho que a alporquia saiu desta planta aqui agora já não me recordo muito bem é tanto vídeo de galera gravado especialmente para a escola de bonsai nós temos agora na escola um módulo da escola que se chama Ritemitsurugi onde eu coloco vídeos também aleatórios de algumas intervenções mais profundas também que eu faço aqui nas minhas plantas nesse módulo Ritemitsurugi venha participar da nossa escola de bonsai preço acessível garantia de 15 dias entrou para a escola não gostou aciona a garantia seu dinheiro é devolvido beleza? deixa seu joinha se inscrever em nosso canal se você não é inscrito abraço fraterno até o próximo vídeo Tchau